Obrigado. 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 Para o chico número 9, David Finricle. E aí 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 O que é isso? Amém. 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 Free kick for the bombers after that. Shoulder tug. Taking by the keep. For the bombers. Boa noite. 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 Obrigado. 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 – Strong shot there by Kelso Haidt. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Strong shot there by Forsyth, but a little bit wide. I, 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 I... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?